Porque se lá no quarto eu vi algumas coisas estranhas acontecendo, eu não sei se tá acontecendo só lá ou se tá acontecendo aqui também. E eu decidi ver um filme, só que eu decidi ver um filme que, assim, não é muito alegre, sabe? Se esse vídeo sair é porque alguma coisa aconteceu. Quem tá aí? Tá acontecendo muita coisa bizarra. Eu tô até arrepiado, olha isso. Tá dando pra ver? Eu tô arrepiado de verdade. Galera, galera. É o seguinte. Eu tava aqui assistindo um programa na minha televisão, aqui na sala. A Natália hoje, ela foi lá pra casa dela e eu decidi ver um filme. Só que eu decidi ver um filme que, assim, não é muito alegre, sabe? Só que não tem problema, eu tô assistindo tranquilamente. Mas eu tô escutando algumas coisas estranhas. E eu não sei se isso que eu tô escutando é do filme ou se é daqui de casa, sabe? Não sei, tá estranho. Eu coloquei essa câmera pra gravar aqui do mesmo jeito que eu coloquei no meu quarto uma vez. Porque se lá no quarto eu vi algumas coisas estranhas acontecendo, eu não sei se tá acontecendo só lá ou se tá acontecendo aqui também. Então, assim, se esse vídeo sair é porque alguma coisa aconteceu. Então, fiquem atentos, tá? Por favor, por mim. Vou continuar vendo meu filme e... Vamos ver o que vai acontecer. 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 Quem tá aí? Amor, você já chegou? Amor? Amor? Tem alguém aí? Barulho estranho. Deve ter sido na série, né? Sei lá. Ai. Ou eu tô ficando maluco, sinceramente. Ai. 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 Amor. Tchau, tchau. Oxi. Ué. Como é que essa luz acendeu? Que coisa bizarra. Oxi. Tá doido. Tô entendendo mais nada, sinceramente. Coisa bizarra. Ninguém foi lá acender. Oxi. Tá doido. Não. Que isso? Tá... Tá fa... Galera... Tá gravando ainda, será? Tá gravando, tá gravando. Galera, eu não tô entendendo mais nada. Sério. Tá acontecendo muita coisa bizarra. Essas luzes, elas não eram pra tá acendendo. Elas acendem e apagam aqui, mas... Olha, não tem... Tinha ninguém acendendo essa luz. Que coisa bizarra. Não tem ninguém aqui debaixo também, não tem ninguém aqui. Será que eu não ouvi direito? Não, pior que não tem ninguém. Também não tem ninguém. Sinceramente, galera. Dessa vez eu não tô ficando doido, não. Alguma coisa aconteceu aqui em casa. Não sei se também tá falhando a luz. Inclusive abriu a porta aqui da geladeira. Deixa eu ver aqui. Pior que não tem nada na geladeira, tipo... Que possa abrir. Será que foi um rato? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei também se é o filme que eu tô vendo. Eu vou parar de assistir esse filme. Vou ver se eu coloco, sei lá... Um filme da Disney pra assistir, Que é muito mais divertido, muito mais legal. Porque, sinceramente... Eu não quero ficar assistindo essas coisas e... Acontecer isso mais, não. Eu tô até arrepiado, olha isso. Tô dando pra ver? Eu tô arrepiado de verdade. Ó, é o seguinte... Eu já tava até cochilando. Eu vou ver se eu durmo agora, galera. Vou desligar a câmera aqui. Vou ver se eu durmo sem ver filme nenhum. Vou lá pra minha cama. Comenta aí embaixo se você viu alguma coisa que eu não vi. Tá? Porque... Nos outros vídeos também vocês viram várias coisas que, assim... Nem todo mundo viu. Então comenta aí embaixo alguma coisa que só você viu. Porque eu também quero muito ver essa gravação. E ver se eu vi alguma coisa de estranha. Enquanto, sei lá... Enquanto eu dormia, por exemplo. Tamo junto, galera. É... Tchau. 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 Tchau.